A gente já falou aqui sobre as doenças causadas pelo estafilo aureus, as principais doenças causadas por ele, né? Então agora a gente vai falar sobre as doenças que são causadas pelos outros estafilos, os estafilos coagulase negativos, que eu comentei pra vocês sobre essa classificação e quem são eles na última aula. A primeira doença que a gente vai falar aqui hoje também é a endocardite, que também é causada pelo estafilo aureus, como eu falei pra vocês, mas pode ser causada por outros estafilos coagulase negativos. É um quadro menos comum, é mais comum a gente ver sendo causada pelo estafilo aureus, mas ainda assim vai existir. E geralmente é um quadro mais indolente. O que eu quero dizer com indolente? É uma infecção mais branda, não é uma coisa tão agressiva como a gente tem no caso do estafilo aureus. Geralmente vai acontecer em paciente com válvula cardíaca mal formada, por causa de alguma alteração que a pessoa tem desde o nascimento, ou qualquer coisa assim, desde que a pessoa já tenha alguma alteração naquela válvula, diferente do estafilo que pode acometer uma válvula saudável sem problema nenhum, ou também um paciente que está num pós cirúrgico de troca-valvar. Esse mesmo paciente que tem uma válvula mal formada, ou desenvolveu calcificações na válvula com a idade, que é uma coisa bem comum no paciente idoso, ele não está conseguindo sobreviver com aquela válvula, daí ele vai para uma cirurgia de troca-valvar. Se você não sabe, a válvula nova pode ser tanto de metal, quanto feita de dura mater de porco. A válvula de metal, ela é permanente, só que ela faz o sangue coagular quando ele entra em contato com ela, então o paciente tem que estar sempre anticoagulado, mas ele pode continuar com aquela válvula ali normal. Já a válvula da dura mater de porco, ela não vai ter problema de coagulação, o paciente não vai ter que ficar anticoagulado, o que é bom para o idoso, mas ela vai ter uma duração de 10 anos, porque o sistema imune vai reconhecer aquilo como um tecido estranho, e vai ficar atacando aquela válvula. Então quando é um paciente jovem, a gente geralmente opta pela válvula de metal, e o paciente idoso a gente opta pela válvula de dura mater de porco. Então geralmente vai acometer esses pacientes num pós-operatório de uma cirurgia que é difícil, então o quadro não vai ser muito favorável, apesar de ser indolente. E quando ele acontece nesse caso de pós-cirúrgico, geralmente ele vai afetar o local da sutura, onde o cirurgião suturou a válvula dentro do coração. Então é bem complicado assim, porque se começa a afetar esse local, a válvula meio que solta, e aquilo ali pode virar uma coisa muito grave se a gente não interferir rapidamente para salvar a válvula e salvar o paciente também. Outro tipo de infecção que a gente pode ter por esse tipo de bactéria, que eu já comentei com vocês na última aula, são as infecções de catéter e próteses. Catéter vai ser aqueles caninhos que a gente bota dentro do paciente, aqui a gente tem um catéter central, que geralmente a gente faz para não ter que ficar fazendo furo no paciente toda hora. A gente vai fazer uma medicação, já coloca aqui de uma vez e já está tudo pronto. Esses catéteres são ótimos tanto para o paciente, quanto para os médicos, para os enfermeiros, todos os profissionais de saúde, mas às vezes eles se infectam por causa de estafilocoagulase negativo. Principalmente, aqui eu estou falando para vocês, mais de 50% dessas infecções vão ser causadas pelos estafilocoagulase negativo. E geralmente são eles que causam, porque eles são muito criadores de biofilme. Daí eles criam aquele biofilme deles em volta do catéter e tomam conta desse espaço todo e ficam morando ali dentro da corrente sanguínea do paciente, o que é muito complicado. Isso acontece com prótese também, que vai ser parecido, só que não vai ser colocado para a gente administrar a medicação, vai ser colocado para substituir uma articulação que está defasada, que está com problemas e aí às vezes na cirurgia acontece de contaminar e aí a gente tem a formação de um biofilme em cima daquela prótese, assim como a gente tem do catéter. Paciente que está com catéter central, geralmente não vai ser o paciente mais fácil de lidar, a gente geralmente só coloca isso em paciente que está ruim, está grave, então já é um paciente debilitado. Cirurgia para prótese também é uma cirurgia grande, geralmente a gente faz em idoso, então também não vai ser o paciente mais fácil de lidar do mundo. O tratamento nesse caso, você bota antibiótico na pessoa para eliminar aquelas bactérias e vai ter que trocar a prótese ou catéter. O catéter a maioria das vezes vai ser fácil de trocar, porque não é muito difícil passar um catéter, é um procedimento relativamente rápido, a não ser que aquela pessoa já tenha sido cateterizada várias vezes naquele vaso sanguíneo, aí realmente é bem difícil de colocar, porque o vaso vai ficando meio fibrosado e fica difícil de passar o catéter. Mas hoje em dia a gente tem ultrassom para ajudar a guiar o catéter, então fica mais fácil. E eu acho que o pior é a prótese, que você tem que substituir a prótese também e aí tem que fazer outra cirurgia grande num paciente mais idoso, mais complicado, e aí não é fácil para ninguém. Outro tipo de infecção que eu já falei para vocês que esse tipo de bactéria pode causar são infecções do trato urinário. Geralmente quem vai ter infecção por estaflocoagulase negativo vão ser mulheres jovens sexualmente ativas e o principal culpado dessas infecções vai ser o estaflocoagulase saprofíticos e ele também pode ser um colonizador assintomático do trato urinário. A pessoa tem ele lá no trato urinário, mas não está acontecendo nada, ele está vivendo em equilíbrio com essa pessoa. Tem que ficar atento, porque na hora que ele quiser causar problema, ele pode causar. Bom, agora que a gente já falou um monte de doença, vamos falar um pouquinho de tratamento. O tratamento com antibiótico-terapia não é o nosso foco aqui na microbiologia. Você está no início da sua faculdade, talvez você nem tenha estudado antibióticos ainda na farmáco. Eu, por exemplo, tive essa matéria no quarto período e daí eu tive a farmáco de antibióticos no quinto período, no quinto semestre. Então geralmente não é nosso foco aqui. Onde você vai mais discutir tratamento com relação às doenças vai ser na infectologia ou nas doenças infectoparasitárias, a DIP, que você vai ter mais pra frente na faculdade. Mas aqui eu vou comentar de leve só pra você já ir tendo uma noção e até facilitar a sua vida quando você chegar na farmáco e na DIP. O tratamento das infecções por Staphylococcus geralmente vai ser feito com penicilina, que foi a primeira classe de antibióticos descoberta pela humanidade. Mas uma coisa importante da gente saber sobre essa bactéria é que ela é extremamente adaptável ao meio ambiente. Então rapidamente depois que a gente começou a tratar Staphylococcus com penicilina, a gente já começou a observar que a bactéria estava exibindo resistência a esse antibiótico e estava sobrevivendo e só a penicilina não estava sendo tão efetivo assim mais. Aqui no Brasil a gente ainda consegue tratar a maioria das infecções por Staphylococcus só com penicilina, mas em alguns países onde o abuso de medicação antibiótica é muito grande, como por exemplo nos Estados Unidos, não se faz mais isso. A gente tem que usar o que a gente chama de penicilina semissintéticas, que um grande exemplo vai ser a meticilina ou oxacilina, como a gente encontra mais aqui pelo Brasil. Só que mesmo assim, como eu falei para vocês, o Staphylococcus sempre está se adaptando, é uma bactéria extremamente esperta, então a gente manda a bola para ele, ele já retorna um pouquinho depois com tudo. Por quê? Logo depois que a gente começou a usar as penicilinas semissintéticas, iniciou-se a observar bactérias que eram resistentes mesmo a essas drogas, como por exemplo a Marsa, que é a sigla para Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ou oxacilina, como a gente fala mais aqui. O Marsa é um problema extremamente grave, a gente tem muito Marsa aqui no Brasil, você vai observar vários pacientes doentes que tem uma infecção por Marsa, mas nos Estados Unidos é um problema que está quase fora de controle, a gente vê pacientes mesmo que pegaram infecções na comunidade, não necessariamente alguém que estava no hospital e teve uma infecção nozoocomial, porque as bactérias do hospital são piores mesmo. Se a pessoa nem passou perto de um hospital, começou com infecção de pele, e aí quando foi ver, a bactéria que está causando essa infecção é uma Marsa, então uma bactéria que é extremamente agressiva, está aí solta na população. E talvez isso sirva um pouco de lição para você, eu tenho uma história interessante para contar a respeito disso. Apesar de a gente não ter um problema tão gigante com a Marsa aqui no Brasil, a gente tem bastante contaminação por Marsa. E quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu fui fazer um estágio na Suécia, que é um dos países no mundo que tem a mais baixa contaminação por Marsa. Cerca de menos de 5% das infecções que eles têm lá por estáfilos são causadas pela Marsa ou por outras cepas resistentes do estáfilo. E o que eu percebi quando eu estava lá? Não só todo mundo lava a mão antes e depois de tocar em qualquer paciente, seja paciente internado, no ambulatório, qualquer paciente que você encontrar, como o pessoal lava os aparelhos que usou para examinar aquele paciente. Toda vez que você usava o seu esteto, a pessoa ia lá e passava um álcool no esteto depois de sair daquele paciente. Eu queria saber, assim, responde com sinceridade, quando foi a última vez que você lavou o seu esteto com álcool? A gente não tem esse hábito aqui no Brasil e foi um hábito que eu adquiri depois que eu passei por lá, porque eu não só vi que é efetivo, já que a taxa de infecção nosocomial e infecções por bactérias resistentes como a Marsa é muito baixa lá, claramente está causando um resultado positivo para a população. Então, mantenha isso na sua cabeça. Tem que sempre lavar as mãos, lavar o seu esteto, lava tudo. E, assim, essa situação do estáfilo está virando uma coisa mais insustentável, porque o Marsa, quando a gente tem uma infecção, a gente trata com um antibiótico mais forte ainda de amplo espectro, chamado vancomicina. Mas adivinha, o estáfilo já desenvolveu resistência a vanco também. E a gente tem cepas de virsa ou visa. O virsa é o resistente à vancomicina e o visa é o com resistência intermediária. Ele tem alguma vulnerabilidade à vancomicina, mas ele não é tão afetado por ela. Então, já existem essas cepas. Essa foto aqui, a fotomicrografia de uma colônia é de uma colônia de visa que eu botei para vocês. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prevenir essas infecções. E nós, como profissionais de saúde, podemos fazer muito pelos nossos pacientes que não podem se infectar com essas bactérias que causam infecções muito graves. Até tem tratamento para visa, por infecção por visa. A gente tem outros antibióticos que a gente pode fazer. Geralmente, não faz só um, faz dois tipos diferentes. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que evitar que o problema aconteça e só pensar nisso quando ele realmente aconteceu. Se ele não acontecer, já é melhor para a gente. E só porque eu achei interessante, essas bactérias estáfilo que vão ficando resistentes a antibióticos, elas vão fazendo uma parede celular gigante de peptido glicano, que eu falei para vocês que é característico das gram-positivas na nossa aula de características gerais das bactérias. A parede do visa, ou mesmo do mar, é tão gigante que o antibiótico se perde ali no meio do peptido glicano antes mesmo de conseguir chegar na bactéria. É como se fosse uma muralha que a bactéria faz que protege ela contra esse antibiótico. Então, a título de curiosidade, estou colocando aí para vocês qual é o motivo dessa resistência. Existem outras adaptações também, mas a parede gigante é a principal delas. Então, para encerrar essa aula, eu estou colocando aí para vocês. Moral da história, lave sempre as mãos, lave seu esteto, lave tudo. Seja bem chato, lave sempre tudo. Se o seu hospital não oferece pia em todo lugar ou pelo menos um potinho de álcool gel, leva o seu mesmo para você estar sempre lavando tudo e evitar esse tipo de transmissão para você mesmo e para outros pacientes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.